E aí, Yumi, como é que foi tão sério, mano? Foi tranquilo? Foi de boca? Caiu muito de boca no peru? Falar pra nós aí. Rapaz, pensa nas férias especiais de bom, mano, mas tem umas coisas aí que eu não quero lembrar não, velho, porque, né, meio complicado aí, a gente tá tonto, bebeu muito, mas é à toa, como é que foi? Cara, eu passei em casa bem tranquilão ali, rapaz, tomei uma com a manhã, fiquei doidão, tá ligado? E aí, mano, só foi doideira, só foi doideira o ano inteiro, mano. Ah, não, mas então o trem foi doido demais, mano. Ah, cara, especiais de bom, mano, mas aí, Renan, eu sei de uma coisa, mano, tem bastante serviço aqui esperando a gente, velho, a gente começou essa colheita aqui, ficamos muito tempo parados, olha aqui como é que tá esse negócio, mano. É, na verdade, galera, é o seguinte, a gente tava aqui, na verdade, o Estelle começou a colheita aqui, certo, e eu tava recolhendo os fardos, e inclusive, Estelle, já terminei de vender tudo, já peguei o dinheiro também, então, mano, só falta a colheita aqui pra gente finalizar todos os serviços da fazenda, e bora meter ficha então, mano. Cara, bora lá, mais uma coisa que eu prestei bastante atenção, Renan. Cara, esse vizinho é mão de vaca, hein, velho? Pô, você fez um serviço bonitinho pra ele, cara, teve que pegar mais trator, deu um trabalhão, e ele não te deu nenhum fardo, cara, sobrando, mas desse jeito não tem jeito aí. Deu nada, homem, é, mão de vaca pra caramba. Mas, cara, então é o seguinte, então, é, você tava jogando na case, certo? Cara, eu tava trabalhando com a case, mas qualquer um eu trabalho hoje, tá ligado? Tô de bom humor, mano, começo de ano, cê sabe como é que é, né, cara? Ah, daquele jeito, mano, ó, mano, eu vou fazer o seguinte, ó, a maceizona tá pra descarregar, eu vou lá descarregar ela, eu vou trabalhar com ela hoje. Beleza, então, mano, eu vou continuar com a case aqui, então, porque essa case aqui, rapaziada, é uma plantadeira especial, é bom, né? Bora entrar de um dela aqui, já vamos ligar e bora trabalhar, mano. É, e a galerinha, rapaziada, ó, que tá curtindo o vídeo aí, ó, a galerinha ficou com muita, muita saudade dos vídeos aí, porque a gente não tava postando nada, né, Stelly? A gente tava apenas descansando aí o ano novo, curtindo um pouco a família, mas então, galera, já que vocês estavam com saudade, mano, deixa aquele likezão pra nós aí, pra fortalecer, certo? É isso aí, rapaziada, deixa o likeão, mano, e agora eu acho que nós vamos tocar com tudo, pessoal, tava meio tirando as férias, como o Renan falou, eu tava fazendo os tratamentos, mas agora eu acho que vai, Renan, será que vai agora, mano? É, eu acho que não vai não, homem, porque meu volante ficou duro igual aquela vez, agora, calma aí. Eita, mas as coisas do Renan ficando duro desse jeito não é jeito, Renan. Não, mas até cai, meu irmão, aqui, né, a gente tá minimizado, que agora tá mexendo o volante aqui. Ó, mas é complicado esse negócio aí, mano, tô ajeitando aqui, rapaz, ó. Aí, ó, vai nem ir. Eita, nós. Aí, não vai dar duro aqui, mano, voltou, 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 Stelly. Eita, aí é bacana, hein, mano. Mas é isso aí, galera, tô indo com a colheita aqui, então, mano, será que a gente consegue finalizar isso, Renan? Você tá doido, desde o ano passado isso aqui, cara? Até parece que faz muito tempo, né? Lá vem, lá vem essas piadas, viu? Eu vou te cantar, rapaz. Vai, você vê. Faz muito tempo, né, galera? Cara, eu vou ter que fazer o contrário aqui, galera. Não tá querendo descarregar por lá de cima, mano, acho que tá muito alta pra coletadeira, rapaziada. Eita, mas é verdade, mano, eu tive... Ah, Renan, mas você tá apertando o R pra descarregar? Ah, aí não vai ver, mas... Pô, Amir, você tá esquecendo aí que tem que colocar o manual, Amir, desse jeito não tem jeito aí. Mas é, também, galera, faz tempo que a gente não veio aqui no save, né, mano? A gente tá perdidão que tem, que não tem aqui, tá ligado? Foi tão alívio, mano, pra falar a verdade pra você, que a gente ficou uns dias sem gravar, parece que a gente voltou mais com ânimo, sabe, mano? Pô, deu uma animada bastante, viu, Renan? Cara, a gente volta mais tranquilo, mais descansado, né, querendo ou não. Então, estamos aqui firme e forte, mano. Inclusive, se não é falar borracha aí, rapaziada, é que faz tempo que nós não gravamos, mano. Então, acontece. Não, acontece, mano. Falar alguma borracha aí, que o Ministério sempre fala aí, alguma besteira aí. Mano. Eu vou voltar pro carregamento também, aqui embaixo. Pô, será que a gente consegue, pelo menos, um caminhão daquele, quando é venda de sorte, né, conseguir? Vai dar um lucro legal, hein? Pô, tomara, mano. Inclusive, a gente comprou o caminhão, a galera falou pra mim estranhar ele, mano. Até agora, eu não fiz nenhuma venda com ele, você acredita, Aminho? É, rapaziada, o Renan não chegou a andar no caminhão, não. Você tem que andar, Renan, porque pensa num caminhão bacana, velho. Cara, eu tenho certeza que você vai curtir, mano. É, você andou, né, só não andou aquele carregado. Sim, eu quero vender com ele, galera. Eu acho que a próxima venda que tiver, mano, vou roubar ele do Stelio e vou lá vender, galera. Não, tem que vender, pô. Você tem que conhecer o caminhão pra você ver como é que tá, cara. E, mano, ele é um caminhão bruto, cara. Tipo assim, bem raizão. Não é os Mayford todos, tá ligado? Mas o serviço que ele tá fazendo, Renan, ele tá fazendo bem, viu? Ah, tomara, mano. Eu quero ver como é que tá a força do menino aí, pra ver como é que tá. Porque a gente comprou ele, nem lembro se foi usado ou não, que eu tô perdidão, como eu falei. A gente começou a gravar de volta esses dias aí, mano. Cara, nem eu lembro pra falar a verdade pra você, Bruna. Mas eu acredito que o caminhão foi novo, cara. Foi novo? Eu não lembro. Se você quer aderir, pode deixar nos comentários aí pra ajudar a gente também. É, ó, eu acho que foi novo, rapaziada. Vamos ver que vocês vão comentar aí, mas eu tenho quase certeza que é novo. Porque eu lembro que o maquinário que a gente comprou usado, cara, eu acho que foi a coletadeira. Não, a coletadeira eu lembro, ó, a coletadeira foi usada mesmo. As duas, aliás. Tem da hora, mano. Uma coisa que a gente vai precisar mais à frente, Renan, é comprar a nossa primeira bazuca pra essa fazenda, tá ligado? Ô, bazuca faz falta demais, cara. Sim, a gente tá utilizando o reboque ali, né, mano? É, querendo ou não, pra esse serviço que a gente tá fazendo, o reboque ele chega a ser melhor que a bazuca, tá ligado? E a gente consegue chegar direito no circo, que a bazuca não conseguiria. Mas quando a gente comprar mais campo, mano, aí não vai ter jeito. É, até porque, galera, dá um trabalho aí meio grande, porque a gente tem que ir lá, descarregar no silo, pra depois pegar, carregar o caminhão pra ir vender, mano. É bem difícil daí, complicado. Cara, com os campos que a gente tem, eu acho melhor assim, viu, Renan? Porque pensa pra você ver, você vai parar o caminhão aqui, depois você vai descarregar na bazuca, descarregar no caminhão, cara. Tem que levar pro silo, a não ser que você for vender direto, tá ligado? Sim. Aí ajuda bastante. Mas caso, tem que guardar, cara, assim, eu acho melhor. Sim. Cara, eu vou falar pra você, mano, tem um monte de grilo naquele matagal ali, que eu vou te contar, mano. Fiquei surdo agora. Tá fazendo barinhão os grilos aí, né? Nossa senhora, fi, eu não tinha visto nem, não, mano. Aí complica, velho. Cara, a Casey não tava querendo subir o voo aqui, mano. Acho que é porque o pedal tava meio enroscado, rapaziada. Mas agora ela foi, ó. Tá indo de voo agora, tranquilão, mano? Pai, cara, parece que tá indo, vamos ver, se não vai acontecer mais nada, né? E, Renan, já tamo preparando praticamente a outra safra, você viu que bacana? Bacana demais, mano. Eu tô vendo, parece que a minha soja aqui não tá rendendo, não, mano, essa de baixo aqui. Tô louco, mano. Acho que é porque essa coletadeira, ela corre mais devagar, tá ligado? Mas você não entendeu, cara. Eu falei que a gente tá preparando a safra, porque a gente já tá plantando soja novamente. Tá vendo com a piadinha dele da Casey? Pô, longe de mim. Pô, longe de mim. Vou contar isso ao Minho, não tem como, galera. Ele nunca vai esquecer isso da vida. Não, não pode, né, mano? Bom mesmo, a gente não pode esquecer, pô. Com certeza, mano. Pô, mas eu vou falar pro seu coletadeira, tá colhendo a oito, é isso mesmo que ela colhe? Oito? Não, em cima, mano, essa coletadeira, ela é um pouco mais devagar, tá ligado? Pô, ela era pior, cara. Se não me engano, ela era seis por hora. Aí os caras atualizaram a versão dela, aumentaram um pouco. Ah, pô, mas deixa eu te falar, homem. Isso aqui tá bebendo feito o caramba, rapaz. Caraca, mano, então, essa coletadeira da Casey aqui, Renan, ela já tá com meio tanque, viu, mano? E não foi muito usada, não? Meio tanque? Rapaz, isso aqui tá vindo de meio já, mano. Tá descendo muito rápido. Essa é o tanque. O tanque dela, eu desconfio, Renan, que seja melhor do que essa aqui. O tanque dela, eu tô desconfiado que ele tá com furaco, rapaz. É meio complicado, mano. Mas, cara, eu acho que é normal, velho. Não sei, tem que ver esse peixe aí, tá ligado? Porque o tanque é menor. Essa aqui também tá gastando bastante, mano. Essa aqui tá gastando muito, mano. É, rapaz. Vai dar prejuízo desse jeito pra nós, homem. É complicado, mano. Eu tenho que parar com essa mania minha, Renan. De ficar levando a câmera muito alta, tá ligado? Pra mexer com as coisas. Fica muito longe. Ô, mania boba. É normal. Eu gosto de deixar bem próximo a câmera. É, eu também gosto, tá ligado? Porque a galerinha que curte ver o maquinário vê mais certinho. Eu tô colhendo com a roda aqui, rapaziada. O que faz? Eu colhi um pouquinho com a roda no começo do vídeo também, quando eu precisava tentando descarregar. O Minka agora esqueceu. Eu tenho que apertar a letra R. Ó, já tem 10 mil litros aqui no trator. Eu já vou ter que descarregar e tá descarregando sim, rapaziada. Vai tá bacana, mano. Tô curtindo, velho. O leitinho espessado é bom, mano. Inclusive, a galerinha que perdeu, olha o tipo de pede aí, velho. Pra ver como é que foi o começo. Ó, tamo quase aqui, hein. Quase finalizando aqui. Tamo mais um pedaço ainda. É, cê tá doido, Renan. E, mano, tô curtindo demais esse começo de ano, Renan. Cê tá doido? Tem cara, tem muita novidade pra gente trazer nos vídeos também, galera. O Renanzinho tá fazendo live. Eu tô querendo fazer mais pra frente também, ô, Renan. Depois. É, é bom você ter lembrado, mano, que eu esqueci. Galera, pra quem não sabe, tô fazendo live lá na roxinha agora. Tô de segunda a sexta-feira, às sete e meia da manhã. Beleza? E o link tá aí na descrição do vídeo. Então, mano, vamos com nós lá. Tá especial de bom, inclusive, Estelle. Eu comecei uma segunda temporada do Fazenda Fortaleza. Mano, em breve, vai sair uns vídeos pra galera aí. É, mano. Fazenda Fortaleza é gostadinho, né, rapaziada? Pra quem não sabe, foi um dos primeiros mapas que a gente trouxe aí em série. E é o fundo dos criadores, rapaziada. Cê tá doido? Top demais, né, Renan? Os maquinários, eu vou falar pra vocês, galera. Todo mundo ajudou a escolher. A galera, tudo ao vivo lá. Mano, só tem maquinário top lá. Então, mano, não perde que daqui uns tempos aí eu vou estar postando esses vídeos às 11 horas aí, quando der. Tá? Vou editar eles bonitinho, como eu falei. E vou estar postando pra vocês, mano. Então, fica ligadinho aí que, como eu falei, mano, 2021 vai entrar pra arregaçar, mano. É isso aí. Eu tenho que criar um negócio lá ainda, rapaziada. Mas fica de olho na comunidade do canal, que geralmente eu vou avisar por lá, viu, mano. Se eu criar um negocinho certinho, a galera fica de olho aí. Cês tão me pedindo live aí, cara? Tão flodando pra mim fazer live aí, porque o Renanzinho tá fazendo também. Então, vamos ver, velho. Vamos ver se vai dar certo. Vai que dá. Vai tomar o minho barbeiro pegar e acordar cedo. Tô fazendo todo dia, né? Ô, louco, mano. Tô acordando cedo, pô. Todo dia. Mano, eu tô todo dia. Sete e meia da manhã eu já tô lá, filho. Daquele jeito. É. Eu só não sei se vai ser esse horário pra mim ainda, mano. Depois eu vou ver certinho. Mas isso aí é o tempo, rapaziada. Não vou prometer nada, tá ligado? Se depois a galerinha vai me cobrar. Mas eu vou fazer bastante força pra dar certo, mano. Renan, já tô descarregando o trator aqui, cara. Tá demorando um pouquinho, mano. Mas tá legal, hein, cara. Aqui tá quase enchendo de novo, homem. E, mano, eu tô falando que isso aqui tá gastando demais, né? Olha o tanto que já desceu o combustível, galera. No tempo eu tô trabalhando aqui só esse minutinho, mano. É, mano, meio complicado. Depois, Renan, a gente vai fazer um teste pra ver quantos litros de combustível ela gasta, tá ligado? Ela é o tanque dela, mas eu desconfio que é bem pouquinho, velho. Ah, mas, mano, por menos que é pouquinho, tá ligado? Não, mano, a colheitadeira é essa mesmo, pô. Essa aqui da case também tá gastando bastante. Então, vamos ver que vai virar isso aqui, rapaziada. Ah, o importante é que a gente comprou aquele outro tanque também, né? Porque senão a gente tinha que descer ali embaixo direto, tá ligado? Então não vai ser um problema tão grande. É verdade, mano. Eu tava esquecendo que a gente já tem um tanque de combustível, menos uma coisa. Pra gente se preocupar. Não tem mais, cara, e Renan, vamos fazer força pra nós conseguir terminar essa colheita aqui, mano. Pra nós embarcar no plantio. Cara, na verdade, esse campo aqui precisa de calcário, porque eu vou debaixo. Ó, debaixo também. Debaixo também, precisa. Top, cara. Preciso de calcário. E vamos ver se a gente passou uma gradezinha depois de mais uma colheita aqui, mano. É isso aí, especial de bom. Cara, aqui tá terminando de descarregar o rechinho. Vou levar esse trator mais pra baixo, né? Porque eu moitei do Renan, rapaziada. Vamos colocar lá pra ele descarregar e vamos voltar pra colheita, mano. Você tá doido? Ô, mina, vem com... Ô, cuidado, não pega freio não, tá? Ele tá com ele com a roda. Com ele com a roda aqui, ó. É uma volta incontável. Eita, mas o que que nós faz com o Renan, rapaziada? A soja não tá rendendo tanto, né? Que a sojinha geralmente rende mais pouco. Com a mincólica roda. É, mas... É animação, rapaziada. É animação. É o jeito de me acolher, mano. É assim mesmo. Mas, galera, é o seguinte. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fique um pouco mais perto. Aí, ó. Espero que você tenha gostado. Esqueça o likezão. E acompanhe a gente lá nas lives. Link tá na descrição. Aguardo vocês lá todos os dias. De segunda a sexta-feira. Às sete e meia da manhã. Tamo lá ao vivo daquele jeito. Tranquilo? Tamo junto. Fui! Tchau, tchau.